A grife de luxo francesa Cartier pretende expandir suas atividades no Brasil. Além da loja em São Paulo, a empresa abrirá uma nova boutique até o final do ano na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E outras três estão previstas para São Paulo, Rio e Brasília. Nós já estivemos aqui há muito tempo em este país, mas acho que o tempo está maturado para continuar a acelerar. Então, abrirá uma nova boutique e continuaremos a empolver. Quantas nova boutique estão planejando abrir em São Paulo, Brasil e Rio? Bem, neste momento é um pouco pré-maturado porque precisamos encontrar os melhores lugares. Mas acho que o número ideal de boutique para Cartier no Brasil seria de 4 a 5 para acompanhar o país. Para acompanhar as principais cidades como Rio ou São Paulo ou mesmo Belo Horizonte ou Brasília. Acho que 5 boutique serão o número certo. Na América Latina, o Brasil está o foco agora para a empresa, depois do México. Sim, o México é um lugar onde o Cartier tem um liderança. Mas nós estamos colocando entidades em outros países, como a Colômbia ou o Peru. E acho que agora o potencial está no Brasil. Então, nós estamos lá há muito tempo, mas, novamente, o tempo está maturado para acelerar. A crise econômica na Europa não teve fortes efeitos na marca porque os negócios estão espalhados por todos os continentes, segundo o presidente mundial da Cartier, Bernard Fornat. Bem, nós sempre tivemos um motto que era sempre preparar para o pior, quando tudo estava indo bem. Então, nós preparamos Cartier para o pior durante todos esses anos, entre 2003 e 2008, investindo em termos de geografia, para garantir que nossa repartição de repartição seja no certo nível. E eu sempre digo que nós temos um avião com cinco motores, os cinco regiões do mundo, como a Europa, e os Américas, e o Japão, e o Middle East, e o resto da Ásia. E nós estamos muito fortes em todas essas regiões. E você sabe que tudo não vai errado ao mesmo tempo, em todos os lugares. E tudo vai, você sabe, bem, ao mesmo tempo, novamente. Então, se há um engenho que é um engenho, então o outro regiões vai ajudar a recuperar. Mas há muitas outras coisas que nós fizemos, como tratar de proteger a DNA da marca, e não entrar em outras regiões. Nós somos o reino dos juros, e queremos ser o reino dos juros. Nós somos o reino dos juros.